Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um delicioso pão de hot dog com pouquíssimos ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo de hoje. Vou ensinar vocês a fazer o modelo do pão de hot dog, pôr na lata. Vai ficar igualzinho da padaria, feito em casa, com forno normal, com equipamentos que a gente tem dentro de casa. Tá procurando aquela receita simples e fácil, começa a ter errado e fala tudo certo? Então você tá no canal certo. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram e vamos lá pro vídeo. E vamos lá pra receitinha de hoje. Pão de hot dog com pouquinhos ingredientes que se encontram dentro de casa. A gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo. Vamos usar uma colherzinha pequena de sal. Se não tiver aqui a colherzinha pequena, pode usar meia colher de sal. A gente vai usar 10 gramas de fermento seco. Se quiser substituir, 50 gramas do fermento fresco. Vamos usar 80 gramas de açúcar, 250 ml de água, temperatura ambiente, temperatura da torneira. Vamos usar uma colher de margarina e 30 gramas de óleo. E vamos lá pro modo de preparo. Já vamos começar adicionando a farinha. Vamos adicionar o sal. Vamos adicionar o sal. O fermento seco. Vamos polvilhar o fermento seco na farinha. E vamos adicionar o açúcar. Vamos mexer todos os ingredientes secos, né? Pra dar aquela explosão na massa. Pro fermento ele agir mais rápido na massa. Pra gente não precisar ficar muito tempo esperando pra fazer esse pão de hot dog. Essa receita eu faço ela com grande quantidade, né? Aqui eu tô trazendo ela bem diminuída pra vocês. Com 500 gramas. É um pão que a gente vende 80 centavos e vende muito pra quem faz lanche de hot dog. E agora a gente vai adicionar a margarina. Depois que a gente adicionou a margarina, vamos adicionar as 30 gramas de óleo. E depois que eu adicionei o óleo, vamos começar adicionando água. A gente não vai adicionar tudo, né? Pode ser que 250 ml dê uma descaída. Vamos adicionar a metade e vamos mexer nessa massinha. E assim que começou a formar uma massinha, vamos adicionar o restante da água. E vamos mexer até que fique uma massinha macia, né? Pra ajudar bem pra desenvolver o nosso pão de hot dog. Se precisar, a gente vai adicionar mais um pouquinho. Se eu adicionar, eu vou falar pra vocês aí a quantidade. Aqui eu tive que adicionar mais 50 ml de água. A minha massinha tava um pouquinho firme. E eu adicionei mais 50 ml de água. Como eu vim reduzindo essa receita, eu não sabia o certo quanto que era água. Se era 300 ml que eu ia ter que pôr 250 ml. Então ficou nos 300 ml. Eu já vou tá corrigindo lá na descrição. Mas sem problema algum, a gente vai adicionar umas duas mãozinhas de farinha. Bem pouquinho, né? Só pra dar aquela polvilhada. Que a farinha automaticamente já vai desgrudando da bacia. A gente vai envolvendo ela nessa farinha. Ela já começa a desgrudar. Aí a gente vem, polvilha só um pouquinho, né? Na bacia e vem mexendo. Qual que é o meu ponto aqui agora? É uma massa macia e não pegajosa. Não pode ser uma massa muito firme. Senão o nosso hot dog vai estourar. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Se vocês quiserem uma receita maior pra hot dog, eu vou tá passando pra vocês aí. A gente adicionou, polvilhou quatro mãozinhas de farinha, né? A nossa massinha já parou de ficar pegajosa e grudar. Agora a gente vai mexer ela por cinco minutinhos. Daqui a pouco eu volto com vocês. E passados exatamente cinco minutinhos, a nossa massa já tá bem... Bem cilindrada na mão, né? Pode observar que fica uma massinha lisa. Top pra gente trabalhar. O que agora eu vou fazer? Vamos tirar a bacia e vamos passar essa massa pra mesa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha pra não grudar. E vamos pôr ela aqui na mesa. A fermentação já começou a puxar, né? Aquele processo que eu falei pra vocês. Da gente adicionar primeiro os ingredientes que vem mexendo. A massa já deu aquela explosão. Vocês podem observar que ela já tá inchada. E já vamos... Sem deixar ela descansar, né? A massa fica bem ruim pra trabalhar. Se a gente deixar ela descansar. Sem descanso nenhum. Vamos começar a usar a balança. Cortar em pedacinhos com 100 gramas. Nosso hot dog tem de 100 gramas. E vamos lá cortar esse hot dog. E vamos lá cortar esse hot dog. Agora eu vou molhar a mão um pouquinho no óleo. E a gente vai enrolar essas bolinhas. Pra ficar mais fácil a gente fazer o pão de hot dog. Vamos enrolar, reservar do lado. E depois de enrolar as bolinhas, vamos começar agora a parte de fazer os pão de hot dog. Vou pegar uma bolinha aqui. Vamos adicionar bem pouquinho farinha na mesa. Só pra não grudar mesmo. A gente vai pegar a bolinha e vai fazer isso. Depois que a gente fez isso. A gente vai pôr ela na mesa. Vamos pegar o rolo. E vamos dar uma esticada. A gente vai esticar pra cima e pra trás. Não precisa ser muito. E agora a gente vai pegar as pontinhas e vai vir dobrando. Aqui a gente tá fazendo a parte da modeladora, né? Só que manualmente. E tá o nosso primeiro hot dog. Daqui a pouco a gente dá uma esticadinha nele. E vamos fazer assim com os outros, ó. Vamos esticar. A gente estica na mão. Põe em cima da mesa. E vem com o rolo. Pra cima e pra trás. Depois a gente começa aqui, ó. Pegando nas pontas. E a gente vai fazer assim com todos. E depois que a gente enrolou o nosso pãozinho de hot dog. Vamos dar uma esticadinha nele. Vamos molhar um pouquinho a mão no óleo, né? Pra não grudar na mão. E a gente vai pegar eles, ó. Com as duas mãos. A gente vai vir puxando pras pontas. Mais ou menos todos desse tamanho, né? Que é um tamanho ideal pro lanche. A gente vai pôr ele do lado, ó. Vamos esticar os outros. Pra deixar tudo do mesmo tamanho. A gente vai medindo. Ó, a gente pega do meio. E puxa pras pontas. Aí fica uma medida igual. Depois que a gente esticou todos os nossos pãozinhos de hot dog. Já tô com uma forma untada com óleo. Vamos passar eles pra forma. Aqui eu vou pôr oito. Pão de hot dog nessa forma. E depois que eu pus eles na lata, eu vim dando uma acertada. Vocês podem observar que tem um dedo de distância, né? Pra esses pão eles crescerem e desenvolverem bem no forno. Então vai ficar um dedo de distância e o padrão, né? A gente tem que ter um padrão pra eles ficarem top. E agora, tô com uma gema. Somente gema. A gente vai passar por cima. Pra pegar uma corzinha. Já tem uma receita aí profissional, né? Que eu fiz na padaria. Do pão de hot dog. Essa aqui eu tô trazendo de forma caseira. Pra ficar mais fácil aí pra vocês fazerem. Ela é a minha receita maior, né? Só que eu trouxe ela uma quantidade menor. Bem menor. Sem cilindro, né? É uma massa que a gente tem que cilindrar na mão. Então, a outra que eu tenho, que eu postei no canal aí, ela foi feita na maceira, no cilindro. E essa aqui é pra quem quer fazer em casa. Quer fazer seu próprio pão de hot dog. E agora a gente vai deixar essa massa dobrar de volume. Cerca de 10 a 15 minutinhos. Até dar uma dobrada de volume. Nesse meio tempo, já vou tá pré-aquecendo o forno em 250 graus. Daqui a pouco eu volto com vocês no tempo de assar esse pão de hot dog. Passado exatamente 10 minutinhos, o nosso pão dobrou de volume. Já pode observar que já não dá nem pra pôr o dedo mais ou menos aqui dentro, né? Igual eu tinha mostrado pra vocês. Tá no ponto que a gente precisa. E vamos lá pra algumas dicas do forno. A gente vai começar com o forno pré-aquecido em 240 graus. Vou deixar por 10 minutinhos pra pegar aquela coloração por cima. Depois a gente abaixa pra 180 graus pra terminar de assar. Isso é no forno de casa. O forno de padaria ele já dá uma mudada. E tem uma receita aí no canal sobre com o forno de padaria. E vamos lá assar esse pão. E daqui a pouco eu volto com vocês com o resultado final e o tempo de forno. E tá aí, pessoal. O resultado final do nosso pão de hot dog. Uma massa fofinha, uma massa profissional. A gente pode apertar, ó. Não desfarela o pão. Essa é a receita que eu trouxe feita na padaria, né? Só que eu reduzi ela pra gente fazer em casa. Desejo sucesso pra vocês nesse pão de hot dog. Se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais grande, cortem ele com 120 gramas. E deixem ele desenvolver mais. A gente pôs 8 na lata. Ficou perfeito, né? A parte da lata. E agora eu vou abrir um pra vocês aí. Antes disso, vamos lá pra dica do forno. A gente começou com o forno a 240 graus. Deixei 10 minutinhos e abaixei pra 180 mais 10 minutinhos. Total de forno, 20 minutos de forno. Pra gente tirar essa perfeição desse pãozinho, ó. Um pãozinho super macio. Não descasca. E agora eu vou abrir um aqui pra vocês. E tá aí o resultado final do nosso pão de hot dog. E fui, pessoal. Até a próxima.